A CIDADE NO BRASIL Você me entende, né? Eu era muito nova, Nina. Eu tinha uma vida toda pela frente. Como é que eu ia criar uma menina que não era minha filha e que não gostava de mim? E ainda por cima ela ia atrapalhar minha vida. A senhora fez o que eu teria feito. Jura? Claro! Você me entende, né? Claro, essa mulher não te merecia não, Danilo. E agora eu fiquei sabendo que a garota tá por aí de novo. Garota não, porque agora já é uma moça. Aí eu fui até lá, oferecer ajuda pra ela. Você sabe como eu sou, né? Generosa, quero ajudar todo mundo. Você não imagina, me recebeu com quatro pedras na mão. Não reconheceu nada que eu fiz por ela. Não adianta a gente ser legal com quem não merece. É dar murro em ponta de faca, Danilo. Eu não vou dizer tão idiota. Ai, Nina, minha filha, ainda bem que você tá de novo aqui com a gente. Você é como se fosse da minha família, como se fosse uma filha pra mim. Uma outra filha, mais uma. Eu andei pensando sobre essa sua aflição. Dona Carminha, a senhora confia em mim. Então eu confio. Então deixa eu mesma lidar com essa Rita pra senhora. Vai, curta, mentira! Fala o que essa vaca quer saber! Calma a boca! 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 Não pode ser! Não pode ser! Como é que eu pude te sinto tão idiota? Que isso? Que isso? O que você tá fazendo aqui, Caminha? Vai embora daqui, quem você quer? Um pouco, largo o chiqueiro, mas o chiqueiro não largo o porco, né? O que você tá fazendo aqui? Vai embora daqui, quem é esse aqui? Quem é esse brutamonte aí? O que é outro pau mandado? O que foi? Se cansou do Maxwell, é? Vai embora daqui, vai, mulher, vai, sai daqui! A Nina é a Rita, não é? O que? A Tazana me enganou direitinho. A cobrinha tava o tempo todo dentro da minha casa. Como é que eu não enxergava, meu Deus, do meu lado, só esperando pra me ferrar? Quem é que foi? A maluqueceu de vez? Pirou na batatinha? Tá bebendo agora, Caminha? Tá bebendo ou tá usando o tóxico? Ai, cate o pé! Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL Então é você, Traste É você, Aita Traste, maldito Demônio Era você o tempo todo Que idiota, que idiota que eu sou Apaga esse velho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Resolveu me desafiar? Resolveu me desafiar? Não, 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 por favor, não! Por favor, não! Minha mãe me deu, por favor, não! Como é que ela conseguiu me enganar tanto tempo? Como eu pude ter sido tão idiota, meu Deus? Idiota! Idiota, idiota, idiota que eu fui idiota! Gruta desgraçada! Ai, Ritinha! Você vai pagar caro! Caro!